Esse hospital tem uma história de longa data. Foram quatro governos que passaram e nós temos então uma nova façanha de podermos tornar realidade na abertura de um hospital sonhado por muitas pessoas. O Hospital Regional é um hospital do Estado, está aqui em Santa Maria e ele atende então a 32 municípios que estão compreendidos sob a gestão da 4ª Coordenadoria de Saúde. O Hospital Regional já oferece o ambulatório de crônicos que atende os pacientes hipertensos e diabéticos classificados como alto e muito alto risco. Também desde agosto de 2019, também oferta o ambulatório de cardiologia, ofertando cerca de 320 consultas cardiológicas por mês. Agora o hospital passa também a ofertar 10 leitos de UTI para atender o paciente Covid e mais 30 leitos clínicos. A partir da semana que vem, entrarão mais 20 leitos clínicos. Nessa primeira etapa nós trabalhamos com horizonte de 120 leitos clínicos e 10 leitos de UTI. Numa segunda etapa, então, nós vamos avançar para 30 leitos de UTI e 168 leitos clínicos. Neste primeiro momento nós vamos estar voltados para o Covid, mas tão logo a gente passe essa fase, o hospital, então, ele vai se destina a atender as pacientes nas cirurgias cardíacas, traumatológicas e neurológicas. Até há pouco tempo nós estávamos ocupando, então, somente 8.100 metros quadrados, mas a partir deste momento nós já começamos a avançar e passaremos a usar, então, os 20 mil metros quadrados de área do hospital. Ele vai contribuir de maneira muito significativa, ofertando procedimentos nessas especialidades de cardiologia, neurologia, traumato, cirurgia geral, ofertando leitos intensivistas, ofertando leitos clínicos. Então, ele vem a contribuir com todo o sistema de saúde da região e do Estado. E aí 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 E aí